Não guardo ódio nem rancor, seja qual for o motivo da minha dor Venho penando há muito tempo, pensando neste amor As lembranças são cruéis, me faz chorar, mesmo assim não vou te condenar As lembranças são cruéis, me faz chorar, mesmo assim não vou te condenar Não guardo, não guardo ódio nem rancor, seja qual for o motivo da minha dor Venho penando há muito tempo, pensando neste amor As lembranças são cruéis, me faz chorar, mesmo assim não vou te condenar O que me fizeste aqui na terra, tarda não falha, terá que pagar Diz o ditado, não há mal que sempre dure, sofri mas consegui me libertar Levo uma vida de alegria, ao contrário do que soube de você Perdeu um homem de família, foi condenada para sempre a sofrer Eu levo uma vida de alegria, ao contrário do que soube de você Perdeu um homem de família, foi condenada para sempre a sofrer Foi condenada para sempre a sofrer Foi condenada para sempre a sofrer Foi comdenada para sempre pé Olha aí Obrigado.